Então pode continuar. Pode continuar. Senhor presidente, senhores deputados, quero desta tribuna registrar com muita alegria o congresso realizado pelo meu partido PSB no último final de semana, congresso extremamente representativo, com 1.500 delegados de todo o país, governadores, vice-governadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, senadores, mas, sobretudo, a militância política do partido, que, de forma expressiva, todos acorreram àquele evento, ao nosso congresso, e que nós avaliamos a nossa trajetória, a trajetória de 70 anos com compromissos com a liberdade, com a democracia, com governos de progresso social, com o desenvolvimento nacional, e, finalmente, o partido, ao término do evento, estabeleceu diretrizes muito claras para o enfrentamento da crise política, econômica e social, mas definiu também, por um conjunto de resoluções, medidas para o processo eleitoral de 2018. E, ao definir, estabeleceu para o seu arco de aliança condições absolutamente claras sobre o seu comportamento, a sua atitude, mas, sobretudo, do seu compromisso com a democracia deste país. E, por isso mesmo, nós queremos registrar com muita alegria um congresso participativo, com clareza política e com compromissos com o povo brasileiro. Congresso que restabelece a nossa identidade com o povo brasileiro, com a sociedade brasileira na sua agenda, nos seus compromissos. E, ao definir o arco de aliança, claramente estabeleceu-se que ele será de centro-esquerda para o enfrentamento das eleições para o próximo período, para 2018. Portanto, muita alegria, registro o congresso do nosso partido. Segundo, presidente, gostaria aqui também de registrar, nesse um minuto que me falta, com muita alegria, as ações realizadas pelo prefeito, professor Léo, na querida cidade de Barra do Rocha, município pequeno, mas que tem demonstrado, prefeito, grande eficiência administrativa. Com recursos próprios, tem dado demonstração de como pode gerir uma máquina pública, fazendo mais pelos mais pobres. Só esse final de semana, na área da educação, foram diversas escolas inauguradas. A Cecília Sarmento, Firmino Ferreira, Santa Tereza, Antônio Firmo Leal, Antônio Mota. Na área do esporte, inauguração de quadras poliesportivas. Na saúde, inauguração da estrutura da Secretaria de Saúde, postos de saúde. Portanto, eu quero aqui parabenizar o prefeito, professor Léo, aos barra-rochenses, pela eficiente administração do prefeito, e seu compromisso social com a transformação daquele município, que muito honra o PSB, muito honra a Bahia, muito honra os barra-rochenses. Parabéns, Barra do Rocha, parabéns, professor Léo.